Se você espera que o período do romantismo na história da arte seja uma época de casais apaixonados e histórias de amor, esse vídeo pode te decepcionar. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Angélica Ribeiro, artista visual e hoje eu vou te contar o que foi o romantismo na história da arte. Mas antes, já se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para ser informado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Revolução industrial, revolução francesa, muitas mudanças sociais, novas formas de trabalho e uma reação artística ao estilo neoclássico. Isso tudo envolve o final do século XVIII e início do século XIX e define o contexto do romantismo nas artes visuais. No romantismo, as obras de arte começaram a representar de maneira mais marcante a personalidade dos artistas. Por vezes, elas traziam temas bastante expressivos, emocionantes e pitorescos, mais do que eram na arte neoclássica. Essa expressividade artística era chamada de romântica e esse termo era associado com a liberdade de expressão que os artistas estavam tomando para si. Pois é, o romantismo na história da arte não era relacionado com amor e paixão intensa como nós pensamos hoje em dia. O romantismo tinha uma relação com a liberdade de expressão e idealização dos temas. As obras de arte românticas valorizavam a criatividade e a imaginação individual. Por isso mesmo, a primeira característica da arte romântica é que ela evoca temas sobre fantasias, sonhos e emoções. Percebemos isso na pintura O Pesadelo, que retrata uma mulher profundamente adormecida tendo um pesadelo, inclusive com uma espécie de demônio sobre ela. A segunda característica do romantismo é que suas obras exaltam a natureza, inclusive com certa idealização, mesmo com as mudanças do mundo. Por exemplo, a pintura a vapor numa tempestade de neve do artista William Turner revela a potência da natureza através do mar e da tempestade, ao mesmo tempo que centraliza um navio a vapor que simboliza a revolução industrial. A terceira característica é que obras românticas manifestam ideais nacionalistas, visando a liberdade do povo e a liberdade individual. Uma obra de arte que demonstra essas características é certamente a famosa Liberdade Guiando o Povo, do grandioso artista Eugênio de la Croix. Trata-se de uma pintura que equilibra um retrato histórico com um tema alegórico. É histórico porque se trata do levante de julho de 1830 que causou uma substituição de reis. É alegórico porque escolhe um conceito e o representa com corpo, rosto e posicionamento. Nesse caso, o conceito de liberdade é uma mulher com a bandeira da Revolução Francesa e sem pudor de guiar o povo em seus objetivos. Outra característica do romantismo na arte é a subjetividade e o individualismo. Ou seja, obras de arte centradas em sentimentos individuais, ao mesmo tempo que idealizam ou exageram alguns temas e características. Isso é encontrado em obras como A Balsa de Medusa, produzida pelo artista Theodor Jericho, e O Via Andante Sobre um Mar de Nuvens, de Caspar David Friedrich. A primeira revela a fragilidade humana e a turbulência emocional numa situação extrema de um naufrágio, envolvendo canibalismo, morte e loucura. A segunda simboliza a existência solitária de uma pessoa como uma forma de heroísmo. Isso se expressa pela figura de alguém caminhando sozinho acima das nuvens, que decide apreciar a vista ao invés de se atirar do alto. Todas as obras de arte já apresentadas aqui e seus artistas, principalmente de Lacroix, são referências importantes para o romantismo na história da arte. Mas se pudermos definir um artista para encabeçar o movimento e representar o desenvolvimento do período romântico nas artes visuais, certamente ele será Francisco de Goya. Goya foi um pintor espanhol que nasceu em 1746 e faleceu em 1828. Em sua carreira, trabalhou como artista da corte espanhola, mas também produziu arte com expressividade individual, carregando intensamente as características da arte romântica com muita dramaticidade. É o que percebemos em duas de suas mais famosas obras de arte. A pintura, intitulada 3 de maio de 1808, mostra um pelotão de fuzilamento francês em Madrid, na Espanha, prestes a matar um homem apavorado. O homem é destacado com cores claras e com os braços esticados, de modo que lembra uma crucificação. É uma obra que revela nacionalismo, emoção, a flor da pele e drama. E a pintura Saturno devorando um filho, que demonstra a figura mitológica romana Saturno, que é o mesmo crônus da mitologia grega, consumindo um de seus filhos de forma grotesca. É uma arte imaginativa, expressiva e que revela um individualismo sem compaixão, causando agonia. Resumidamente, o romantismo ocorreu no final do século XVIII e no início do século XIX. Teve grandes artistas, como o Delacroix e o grandioso Goya. Suas características envolvem temas fantasiosos, emocionais e expressivos, exaltação da natureza, ideais de nacionalismo e de liberdade, e a subjetividade e o individualismo. Isso tudo pode conter grandes doses de imaginação e idealização. Ah, uma curiosidade. Existiram expressões artísticas do romantismo aqui no Brasil, especialmente pelas características de exaltação da natureza e nacionalismo. Assim, houveram obras que valorizavam a flora daqui e os povos nativos, especialmente mulheres nativas bastante idealizadas. Este é o caso da pintura Iracema, do artista José Maria de Medeiros. Gostou desse conteúdo? E quer incentivar a continuidade desse trabalho? Clique em Seja Membro para apoiar esse canal, a partir de R$ 1,99 por mês. É um pequeno valor pra você, mas é um grande incentivo pra mim. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau!